TURGENDO COISAS Fogo em chamas, Paioway Naves a voar e o mal vai pousar Um pouso de emergência deixa a grande garotinha te ajudar Se proteja a garotinha te peca A joaninha sai pra ligar o som Se levante A joaninha que saiu da flor em busca da liberdade Bichos são as flores, ela tem fé na humanidade Isso está na imaginação dela Os pais dela são demais E letais Robôs, insectos, alienígenas Que não são joaninhas atiram no chão De ponta cabeça, prédios caem Zumbis vão pro chão Zumbi robótico com a luz LED na barriga Toma tiro na cabeça Anda logo, ae, não liga a luz Agora ele não vê Mas tem um laser que ele pode ver Tardir demais Massagem, ombral da morte Beijos da morte Fazem explosões da morte Pra cada zumbi matador Pra cada zumbi matador na sua frente Tardirão no chão Você os irritou provavelmente Com aquela sua perseguição Agora fica escuro Enquanto o líder e os insetos te destruirão Líquido culpado E agora Shepard zangado Zumbis são louvados Vem vocês, ela tem medo Ele não tem, anda no escombro E tira a arma atrás do ombro Tira sóis, não viramos Sol de capacetes Mas vocês não veriam As caras que eles fazem Quando matam com os bolsões São balas, homem, dançam com Normandies, é green Mas socão com balas Vão lançar de meu ombro Vou te enterrar nas naves Que voam de volta Até aquela coisa aparecer Proteja o ombro de uma base Efec 3 Disponível agora Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve